Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamundi do site Procedimentos ITI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos nossos vídeos da migração de servidores Microsoft para GNU Linux, agora nós vamos fazer a instalação do Keberos. Vamos lá então pessoal. Vou digitar aqui meu usuário novamente. Opa, deixa eu só clicar ali. Vamos lá então. Perfeito meu usuário. Ok, pronto pessoal. Na última aula nós fizemos a instalação do NTP. Só lembrando que todos os scripts utilizados na aula eu vou deixar disponível também no curso para vocês. Então vamos lá. Próxima etapa é a instalação do protocolo que é o Keberos, que foi desenvolvido e também foi criado para poder fazer as autenticações seguras em redes consideradas não seguras. E o Keberos também é utilizado pela Microsoft para fazer a autenticação dos usuários. Então vamos lá pessoal. Basicamente nós vamos instalar o Keberos e fazer a sua configuração básica. Nós vamos ver que na instalação do Samba ele gera já o seu próprio Keberos. Depois nós vamos substituir apenas um arquivo de configuração. Então vamos lá pessoal. Basicamente eu vou digitar o comando sudo apt-get install e nós vamos estar instalando o KRB 5, que é o Keberos na versão 5. Existem várias opções. Nós vamos estar utilizando o Keberos, que é a opção de usuários, traço user. E eu posso também estar utilizando o KRB 5 também com a opção config, para eu poder configurar ele as configurações básicas aqui do meu servidor. Então vamos lá pessoal. Vou pressionar Enter aqui. Ele vai pedir novamente a minha senha. Ele vai dizer que ele vai instalar algumas bibliotecas a mais também, para estar contemplando a necessidade. Vou pressionar Sim e vou dar um Enter. E vamos aguardar aqui o término. Basicamente ele já vai pedir aqui para mim, para eu poder estar fazendo as configurações básicas dele. Então nós vamos estar criando, que ele está aqui em uma tradução que fica meio estranha, as configurações básicas. Então inicialmente nós vamos configurar o realme, que vai ser o nosso domínio principal. Esse domínio tem que ser criado tudo com letra maiúscula. Então eu vou estar digitando aqui, pti.intra, tabulador, vou dar um OK. Próxima etapa ele vai estar pedindo para mim as configurações do meu servidor, o nome fqdn do meu servidor. Eu posso já estar trabalhando em minúsculo. Então eu vou digitar aqui, pti.spo01.dc01.pti.intra. E depois ele vai pedir aí o nome de hostname do meu servidor administrativo. Segue o mesmo padrão. Então pti.spo01.dc01.pti.intra. E só dar um OK. Pronto. Que ele já vai finalizar aí as configurações do meu Queberos. Então basicamente nós vamos fazer aqui um testezinho básico. Eu vou dar um CTRL L aqui. Vou estar acessando o diretório pessoal. CD barra ETC. E aqui dentro eu vou verificar se existe um arquivo com comando LS menos LH. A opção com a letra K asterístico. Nós vamos ter aqui várias opções. E uma da opção importante é aquela. krb5.conf Então vamos editar ela um pouquinho. Vou dar o comando aqui. sudo krb5.conf Opa. Só vamos lá. sudo. Só esqueci de digitar o comando vim na frente. Então sudo vim krb5.conf Vamos dar um enter. O mais importante nesse arquivo pessoal. Nós vamos ver que na hora da criação e da instalação do Samba 4. Ele vai criar um arquivo desse que nós vamos substituir. Então é importante essa linha aqui. Que é a linha default realme. Que já está ali. É pti.intra. As configurações básicas dele. Descendo um pouquinho mais aqui pessoal. Nós conseguimos ver aqui as configurações realmes do nosso servidor. Então lá está como pti.intra. Nosso kdc é o pti.spo01.dc01.pti.intra. Que vai gerar nossas chaves. O nosso servidor também de administrador. Que segue o mesmo nome. Então ele já está todo configurado. Basicamente já está funcionando. Nós vamos fazer testes com o próprio Kéberos. Pós a instalação do Samba. Então vou dar um ask aqui. Shift-Q exclamação. Para sair sem salvar esse arquivo. E um ctrl-L para finalizar. Pronto pessoal. Mais uma etapa aqui concluída. Na instalação do nosso servidor. Próximo vídeo nós vamos instalar aí as dependências. Que são necessárias para o Samba funcionar corretamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal. Até a próxima. Sucesso sempre. E nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática pessoal. Abraço.